Esse aqui é o lado democrático do crime, a TV Vitoriosa, o Linha Dura vai ouvir agora aqui a turma aqui, porque a polícia falou a versão dela, tem a versão dos rapazes aqui. Ontem eles apreenderam aqui a garruxa do Napoleão Bonaparte, e hoje apreenderam aqui o revólver do Tatu, você lembra do seriado A Ilha da Fantasia? Tá aqui, o revólver do Tatu, tava junto com a turma aqui. E aí, como é que é o envolvimento do senhor Caparado? Ah, isso é tudo meu, senhor? Aqui tá todo mundo no fubá já, hein? Vai subir todo mundo, uns vai pra delegacia, uns vai pro Casseia de Gresco. Também é meu, só que aquilo ali não dá tiro não, ele é só de choque. Como é que você entrou, né, senhor? Não tem nada a ver, não, senhor. Bora lá? Como é que é? Você tava correndo, deixa eu sentar aqui pra conversar com a turma aqui. Quem que é os menores aí, maior? Vai abaixando a cabeça os menores aí, você é maior, pode levantar a cabeça aí. Me fala uma coisa aqui, qual que é o seu envolvimento lá? Não devo nada não, pai, não sei nem o que que tá acontecendo aí não. Quem que é o dono do pé de maconha lá? Não. O pé de maconha de quem é, seu? Não, o pé de maconha lá não é meu não, meu é só o craque aí e o pé de maconha não é meu não, senhor. E me falou um negócio aqui, eu não sei se é verdade não, o cabo querido, que tem um de vocês aqui que tem mais passagem, só não tem passagem pela fogueira de Santo Antônio, já passou por qualquer tipo de prática de crime. Quem que é? Preso não, senhor, nunca fui preso. Primeira vez que eu vou preso e os treinos do IEM e eu também, era eu, o outro menino aqui, o outro aqui, era de nós três. Quem que vinha de a droga, quem que vinha de a droga? Quem que vinha de a droga? E o menino que chegou lá pro portão. Aí chegou na hora e você abordou nós. Quem vinha de a droga, quem é que vinha de a droga, quem que tava a droga? O Richard e o Dentinho. Vocês a droga? É, tudo nós. Você chegou lá pra quê? Na hora que nós entrou, os bordou nós, hein. Você ia comprar? Eu ia pegar um... O usuário? E meu irmão? Esse daqui, ó, esse daqui mais aquele ali, não tem nada a ver não, o bagulho é tudo meu, dele aqui e dele aqui. E ela é meu aqui, ó, eu não tem nada a ver com isso aí não, tá vendo? Os rapazes tá tudo abraçando tudo aí, rapaz. Eu e meu irmão, nós chegamos na porta, os policia enquadrou nós. O usuário, o usuário? Falou, cês tá no lugar errado na hora errada. E o que acontece? Eu e ele é o único maior. Agora cês... Não tem nada a ver com isso não, cara. Eu tenho donde tirar o dinheiro, 400 reais que tá no bolso do meu irmão, eu tenho donde tirar as notas tudo aí. Nós sacamos lá no caixa hoje. Eu fui, eu não trabalhei hoje porque eu fui lá no centro da cidade sacar o dinheiro aí. Junto com ele. E a droga é do menor. É, a droga é minha. A droga é de nós três, que é a dos três menores. A menina foi morar lá com nós, lá naquela casa lá, um filho de chato. Não tem nada a ver com isso, velho. Ele chegou lá pra comprar a droga de nós lá, os policiais já chegou, já enquadrou, já em buraco lá. Todo mundo agora, a pulseirinha de prata aí... Fazer o quê? Vida louca, né? Vida louca. Tem que trabalhar, vamos largar essa vida aí. Aí o trabalho então do tático móvel, cidade de Araguari, essa aqui é a substância que iria pras ruas destruir a nossa sociedade.